E aí, jovens, firmeza? Estamos aqui com mais um gameplay de Trader's Dead, se não me engano é o sexto vídeo, quinto episódio, vamos lá, é... isso aí, não tem nada de bom pra falar, cala a boca, né? Nome do episódio, é ela que come sonhos, é cliente desconhecido, status da missão, nova missão, formação do alvo desconhecido, tô desconhecido e tô jogando no hard, no último gameplay eu joguei no normal e não curti porque o jogo fica meio fácil demais, sabe? Tipo, três tapas, quatro tapas os cara morre, né? Sei lá. E o velho hard, o problema dele é que os chefões ficam extremamente difíceis mesmo, extremamente mesmo, aí deixaram o hard, o meio termo, né? Vamos lá, tô tentando jogar com o controle de novo, tomara que não bugue. E aí, o controle começou a vibrar do nada, já tá bugando, acho. Olha, é uma missão do nada. Realmente, eu tenho que consertar esse controle. Vou jogar no... desconectar ele? O problema de jogar no... no teclado é que não tem como eu controlar a visão. E ele andando normalmente de nuvem. não tem como eu não sei. Não é um psicodélico, um abstrato, sei lá, isso aqui. Vai fi, anda. Parece com a primeira fase que tem um cara andando que parece muito com ele, né? Não sei se vocês perceberam, mas esse jogo ele não conta muito da história do personagem principal. Até o momento, o que eu sei, ele é um caçador. E quer descobrir alguma coisa. Parece que ele fica intrigado com aquele David. O que é isso? É Deus? O que é isso? É Deus? Mondo. 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 A dublagem em japonês é muito boa. Mondo. Mondo. Acorde? Okidasai Ah, é tipo ele, pequeno Wake up Estátua A lua, a terra Mundo e o sol Eu acho que é o sol, né? Acho que tem alguma relação com ele Estranho Estranho Será que estão comendo os sonhos dele? Ah, agora está dando para virar a câmera Só que nessa velocidade, amigo Você não chega muito longe, não É É Mais rápido aí, rapaz Coideiro Não sei para onde eu tenho que ir Olha Parou de Mover a câmera de novo Então provavelmente vai ter que ir reto Olha o tamanho da lua, rapaz A lua me traiu Lua grande da porra Ele está tremendo E está me dando Aflição Acho que vou começar a vomitar Oh, louca Vai Vai em busca da lua Ela me traiu Dá uma de Joelma aqui, né? Opa Ele tem uma mãe Ou alguma coisa assim Estranho que na última fase Eu matei o David, né? O cara que ele ficou Acho estranho quando ouviu o nome Olha o tamanho dele Ele está cozinhando Ele está brincando de... Cara, olha o tamanho do omelete, rapaz Tipo o tamanho do prato Isso é Minha memória Ele tem memória Mãe Isso aqui não é fácil Eu não consigo cortar o ovo de plástico Caiu o tamanho do copo de leite Isso é uma vaca inteira Tá Uma coisa fez um barulho aqui no meu PC Não pode estar tocando Alguém veio me raptar Não pode estar tocando Vácuo ser alguma merda Ai, ficou cinha na orelha Está quente pra caramba Ixi, olha como está a lua Já era, fi Tá Ah Aquele bagulho do Do primeiro episódio lá que ia em direção a lua Quando eu matei o cara O cara que falou que era as trevas Sim Ainda tem uma coisa Caller is dead Capetão Vai variar É uma doida esse capítulo, olha, as caminhadas estão sumindo, os da frente estão aparecendo, mas o negócio que eu gosto desse jogo é a ambientação dele, o estilo do jogo, é muito diferente do normal, eu acho muito legal. Se você parar para prestar atenção bem nos detalhes da imagem, você vê que a qualidade do jogo não é tão boa, mas só que pelo fato dele ser desenhado dessa forma, ele te dá uma impressão legal, tá legal. Olha, quando eles querem caprichar no cenário, capricha. Cara, ela tá comendo com um unicórnio, cara, mas que coisa do demônio, eu uso umas drogas. Eu e uma amiga, amiga de fãs. Acorda, manda, venha ver o unicórnio, eu tenho um unicórnio. Deixa eu comentar um pouquinho, deu um beijinho no rosto. Vamos brincar de pega-pega. Espere por mim. Ui, deu um beijinho. Essa aí foi o primeiro Jigolo Mode dele lá, o primeiro Mondo Girls que ele fez. Essa aí ele teve que dar chiclete pra ela pra ganhar. Sai do meu caminho. O louco Será que é ela que está comendo os sonhos dele? Que dodeira rapaz A imagem está toda enlevoada Isso ai está me dando dor na vista E os sonhos desaparecendo Sonho ou memória Eita porra Rápido, rápido, rápido É, se isso aqui é um sonho Está desaparecendo aos poucos Acho que dá para entender Impressionante que até dentro do sonho Ele está andando com a espada dele sacada Porque ele tem uma bainha Nem lembro de ter prestado atenção Se ele tinha essa bainha nas fases Mas... Alguém está gemendo Está se afogando Ah, esse era o passado dele Será que a garota que ele amava se afogou? E ele não sabia nadar Rio da Lua O nome dela era Rio da Lua E ele fica lá E ele fica lá Será? Parte da minha memória também Porra, pula lá, caralho Segura a mão dele Aí ele segurou a mão dele Aí ele falou para não solte Aí era o Capetão O louco Eu ia mexer com a mesma memória Seu Capetão Não faço nem ideia Eita porra Nossa Fica tudo em câmera lenta Nossa Eu estou achando que essa mulher vai me ferrar Ah, caralho Tá muito doido mano isso Sai, sai, sai Caralho, ele me atraiu mesmo Caralho Caralho, mano Acho que eu preciso destruir uma Nossa Nossa que da hora vai congelando ela Caralho Caralho Nossa Tá muito doido É tipo eu tô vendo pela visão dela Caralho Sai disso Caralho 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 Eu tô morrendo Caralho Caralho Tinha um bolso caro pra encher a vida Eu não lembro qual que era Não é essa Caralho 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 Olha que bagulho do capeta, mano. Vamos pra ficar perto. Vou ter que ficar tirando de longe nessa porra. Caralho, que raiva disso. É muito estranho controlar isso, cara. Eu nunca vi isso em um jogo, mano. Nossa, que bagulho do capeta. Que bagulho terrível, cara. Isso aqui é terrível, velho. Você não sabe nem o que você tá fazendo. Morre, demônio. É quando eu bato nela que tá invisível. Não vou ficar batendo nela que é um saco por causa da QG. Ah, até quando atiro, porra. É sacanagem. Eu ainda tenho que ficar desviando das outras. Eu tenho que lembrar como enchar a vida. Eu não lembro. Realmente, eu não lembro. Morre, morre, morre! Ah, se tem alguma coisa no... No options. Não lembro nem como entra no options. Beleza. É... Controles... É... Action... Red... C... Tem o C... O V... Beleza... Ah, Shift que cura. Como vai passar aí agora? Ah, sai, sai, sai. Ela tá até voltando. Ah, mano. Ela não tava invisível. Cara, essa coisa é mais bizarra que eu já vi em algum jogo. Falou certo. É horrível. E ela é... Ela... Essa andadinha que ela dá aí, eu erro todos os votos. Ah, sai, sai, sai. Sai. Ah, se eu andar é melhor do que eu ficar esquivando. Sai, 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 sai. Ah, que bagulho do... E não tá curando, apertando Shift. Não sei se é porque eu não consigo ficar parado. Que bagulho horrível, cara. Vai ajudar a hora as desvias desse jogo. Caralho. Eu ainda não consegui encher as vidas. Olha isso. Acaba com todos os meus tickets. Ah... Não é... Tipo, tá no... Porque tá no Harder. É simplesmente porque isso é horrível de fazer. Ela dizia muito fácil de nós gostar. Parece que eu tô mais lento, sei lá. Olha isso. Tomei na cara. Tomei na cara. E elas mesmas se acertam. Que coisa doido. Olha isso. Olha isso de novo. Caralho, mano. Esse jogo é um suplente. Ela tá cada fase. Vou colocar no Easy pra passar dessa aqui. Olha isso. Morre, desgraça. Olha, ela dá uma desviada aqui com... Nossa, olha isso. Eu fico impressionado porque eu não consigo curar. Não sei se é a fase também... É... Cadê? Qual foi isso? Difícil, mano. Curar! Shift! Será que a gente não tá falando mesmo de curar? Ou será que eu não estou conseguindo? Vou procurar... R, 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 R... É o que? Troca de armas. Adrenalina e Minibust. Não tem mais nada. Ficou pessoal, mas... Alguém tá tenso. É que o bagulho tá tenso. Deixa eu ver. Eu acho que eu ativei o... Meu treino ficou tão rápido. Caralho, eu ativei o ticket lá. Nem lembro o que ele dá. Não sei se é sangue infinito por um tempo limitado. Não tenho nada. Não tenho nada. Mas, é que é a próxima vez que ele está abrindo. Ae... Ah... F***... Eu fechei de tiro essas p***. Ah, que inferno. Será que foi? Arranca a cabeça dela e pira em cima, cara. Nossa, se tiver mais coisa depois dessa fase aqui é mentira, cara. Desse chefe aí, sei lá. Nossa, que bicha chata, cara. Lua vermelha. Nossa, acho que é uma luta mais chata que eu já vi no mundo, ó. Eita porra, tá comendo a cabeça dele. Por dentro. Isso tudo foi um sonho. Viu da lua? Você tava tendo pesadelo. É, a garota que se afogou. Sai. Não queria causar nenhum problema. Quando que a gente se encontrou antes? Ah, é um negócio da lua. De acordo com a minha memória? Isso não foi muito tempo atrás. Onde você viveu quando você era criança? Ah, eles estavam no... Voco-voco. Eu vivi no lado negro da lua a minha vida inteira. Me comenta se conheceram. Tá claro que você viveu. O que você viveu? Uma coisa te preocupa? Nossa, que coisa doida. Nossa, tô entendendo mais nada. A rainha dos sonhos. Ela já tá... Tá... Quê? Sei lá. Brincando comigo. Fazendo peça comigo. Tô louco. Ah, tava na casa dele. Mas com a... A rio da lua. Que doida. E eu ganhei uma achievement. Eu tive um sonho ruim. Eu tive um sonho ruim. Eu tive um sonho ruim. Ganhei graninha. Claro que é seu. Foi horrível. Perdi todos os meus tickets. Que inferno. Pelo menos foi uma fase inteira. Pelo meu deus. Fase difícil. Caralho, gente. Foi pior que os outros chefes, cara. Um novo item e outra missão. Beleza. Isso aí, pessoal. Bug mental. É... Isso aí. Obrigado por assistir. Se gostou, por favor. Dá um like. É... Se dá um like no vídeo aí. E não tá inscrito no canal. Por favor, se inscreva, né. Pra ver mais vídeos legais de gameplays muito loucos. E isso aí. E... Curta a nossa página no Facebook. E nos siga lá no Twitter também. Pra ver. Acompanhar lá os lançamentos. É isso aí. Qualquer novidade, pá. Beleza. Falou. Abraço.